Em 10 anos, o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, já comprou de agricultores familiares cerca de 4 milhões de toneladas de produtos como feijão, arroz, hortaliças e frutas. Além de ajudar a melhorar a renda no campo, o programa também ajuda entidades assistenciais, escolas e hospitais a terem mais acesso aos alimentos. São mais de 3 mil itens diferentes que abastecem a mesa de milhões de brasileiros. Cerca de 90 pessoas que moram nesse assentamento da Reforma Agrária, a 40 quilômetros de Brasília, vivem da agricultura familiar. Aqui, plantam feijão, milho, mandioca, alface e cenoura. Depois de separar os alimentos para o consumo, os produtos são vendidos em feiras e também para o governo, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, o PAA, que distribui, por exemplo, para escolas públicas e centros de assistência social. De forma compartilhada, 15 famílias desse assentamento têm conseguido aumentar o plantio de produtos orgânicos, sem o uso de agrotóxicos, que por isso são vendidos mais caros. Com o trabalho dos agricultores, que em seis meses do ano passado venderam mais de uma tonelada de alimentos para o governo, foi possível conseguir máquinas agrícolas e guardar dinheiro para a próxima safra. A gente vinha de uma situação bem complicada, sem ganhar nada, e a partir do momento que nós conseguimos entrar, produzir, conseguimos vender o PAA principalmente, que era um dinheiro garantido, você produz, vai lá e vende e já recebe também. Então, para nós, deu uma melhorada muito grande. Além de garantir a renda dessas famílias, a produção aqui ajuda a melhorar a qualidade da alimentação dos assentados. Isso porque o plantio é diversificado, são mais de 10 produtos diferentes. Assim, a colheita durante o ano todo e variedade na mesa dos agricultores. É matéria incentiva que o produtor possa produzir de forma orgânica, sem usar o agrotóxico, com qualidade, e a diversificação ajuda na segurança alimentar da família. Ele vai fornecer para o PAA, mas ele vai ter uma oferta para a sua família também de alimentos de qualidade e diversificados. E agora, a política de aquisição de alimentos da agricultura familiar completa 10 anos. Nesse período, já foram destinados mais de 5 bilhões de reais para a compra de 4 milhões de toneladas de produtos da agricultura familiar. Nesses 10, 11 anos, nós tenhamos tido uma evolução no meio rural brasileiro, que permitiu que quase 20% da população do meio rural brasileiro ascendesse socialmente. Nós temos aí em torno de 29, 30 milhões de pessoas que vivem no meio rural. E nesse período de tempo, 5 milhões e 200 mil pessoas ascenderam socialmente. 3 milhões e 700 mil delas, inclusive, atingiram a condição de classe média. Graças a um conjunto de políticas que envolve o crédito, assistência técnica, seguro, acesso a compras públicas como o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Luz para Todos, o Água para Todos. Em Brasília, nesta terça-feira, um seminário internacional discutiu os efeitos do programa. Participaram representantes de 8 países da América Latina e 5 da África, além de organizações internacionais e de agricultores. O programa tem sido referência de política pública em todo o mundo. Para a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o programa é importante porque beneficia, ao mesmo tempo, agricultores familiares e pessoas que mais precisam. A gente está juntando várias coisas, inclusive dinamizando a economia. Você vê, quando você compra na própria região, o produto não viaja. As crianças, por exemplo, na escola, comem frutas, comem verduras, comem comida saudável. Os idosos, as pessoas em situação de insegurança alimentar, que não tem problema nutricional. E, com isso, eu acho que a gente está ajudando a construir não só um Brasil sem fome, um Brasil menos obeso, um Brasil onde as crianças estejam melhor nutridas. Para participar do PAA, é preciso ter uma declaração de aptidão emitida pelo PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Para saber mais, acesse o site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.